Conheça a verdade sobre o atual presidente. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. De fazer um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Se vai morrer eu com o inocêncio, tudo bem. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Você é uma idiota! Dá a contida outra! Dá a contida outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou do Centrão. Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como o presidente Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre pra pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta. E a fome voltou. Ele foi um desastre na economia. E desumano na pandemia. Estou com Covid! Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vem comprar vacinas! Só bota aqui na casa da tua mãe! Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila pra comprar urso. Milionários fazendo fila pra comprar jatinhos. Só tem um monte de idade do pobre no nosso país aqui. Votar! Tito eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso. O Brasil não merece um presidente assim.